E aí, amigo, tem vaga aí pra Caruaru? Tem não, tá lotado. Tá lotado, é? Tá lotado. Você sabia que eu sou o dono da Progresso? Eu fiz um teste com você. Com ele. Saia fora, você tá demitido. Motorista? Vamos lá. Vai ser você agora. Amigo, fuma da minha frente. Começa lá e fuma da minha frente. É o segundo de dizer. Valeu, fuma. É que meu pai tá lá. Valeu, valeu. Pô, meu amigo, ré. Boa noite, fica à vontade. Tá prestando de alguma coisa? Prestando de ajuda? Prestando de ajuda, amigo? Fila da puta mais educada. É por isso que eu não gosto de trabalhar com comércio. Acaba dar um oi, dar uma boa tarde. Essas porra não respondem. Próxima vez eu sei como resolver. Eu vou sustentar. Vou passar uns três dias sem falar com ele. Não sei que ele não vive sem mim mesmo. Meu amigo, eu tô sentindo uma paz tão grande. O que será, hein? Eu acho que é essa mulher sem falar comigo. Tomara que ela passe pelo menos uns três anos. Coisa boa ver o jogo em paz, hein? Há um tempo que não acontecia isso. Boa tarde, minha amiga. Desgraçado. Quando o cara bateu a passeia do cara é assim. Tomara que dê um infarto e morra aí mesmo uma peste dessa. Ei, homem, bora. Eu tava pondo essa ideia aí que eu tô me acabando de fome. Amém? Pão, né? Você quer? Bora, homem. Tem morada porra, Tlétrico. Tenta aí o pão. Quanto é essa porra? Cinco real. Vamos nessa merda. Vai. Comer o troco. Fico com você. Tem que lascar. Moço, você tem uma caneta pra emprestar rapidinho aí? Porque eu preciso assinar um negócio ali. Vamos ver, amiga. Preciso de uma caneta emprestada. Minha amiga, eu tenho condição de lhe dar o Manel caneta azul. Manel, vem aqui. Oi, sério? Você agora é dela. Rapaz, eu não sou barato assim demais, não. Eu sou muito caro. Caneta azul caneta. Só aqui aí pra ela, vá. E eu tô liso, é pra não ter condição de lhe dar uma caneta do logo é o Manel. Ah, dá pra você aí, filho. Céu bonito. Tu acha que vai chover hoje? Rapaz, isso é uma chuva, viu? Tem cara de chuva. Ei, mas tá com cara que vai chover, né? É, tá com cara que vai chover. Churradão, viu? Rapaz, esse cara é educado. Eu tô tirando minhas dúvidas aqui sobre a chuva e ele responde tudo. Esse filho de rapariga pensa que eu trabalho com previsão de tempo. Deve estar escrito na minha testa, Maju Coutinho. Agora isso, papai, com 49 anos de idade, pintando o cabelo de branco. É um desocupado mesmo. Tomara que a polícia pegue e dê uma pizza. Moço, quer o lixão, por favor? Como é, amiga? Quer o lixão? Minha amiga, você tá sem relógio, né? O meu celular se carregou. Você tá passando dificuldade, né? Eu quero só saber a hora. Quer só saber a hora? Faz o seguinte. Com o rico é assim, ó. Toma aqui esse Rolex. Isso aqui é o preço de uma fazenda. Mas eu só perco minha hora. E desapareça na minha frente com essa roupa de zebra. Eu só perco minha hora. E põe-me embora. Moço, me deu uma carona? Não posso dar carona pra pop, não. Que dá uma azar danada. A última vez aqui, meu carro quase bate o motor. Não consegui nem ligar direito. Pra você ver como é a coisa. Tchau. Boa tarde, minha amiga. Vagabunda. Quando caber venta de ser educado, dá nisso, tá vendo? Tomara que ela engorda uns 5kg. Fica parecendo uma jiboia. Ai, meu amor. Eu amei estar aí com você, ó. Gostou mesmo? A coisa que sabe é que vai se repetir várias vezes. Esse encontro da gente, sabe? Você é uma menina batalhadora, honesta. Uma menina de família. Faz medicina, né? Já casa comigo pra cuidar de mim quando nós estivermos mais velhos. Vai dar certo. Ai, que homem educado e cavaleiro. Acho que me apaixonei. A maga desgraçada pra comer. Comeu 12 pastel, tá passando fome. Ela não tem comida em casa, não. Nunca mais sai comigo essa peste. Deus me livre. Ainda disse, tá de dieta. Oi, Adair. Tudo bom? Oi, meu amigo. O que é que o Júlio chegou ontem em casa? Tô namorado, né, Júlio? Aham. Rapaz, ele chegou na faixa de umas 9 e meia da noite, botou a moto pra dentro. Foi? Foi. Valeu. Valeu, pra nós. Pensa no caba do caso, viu? Difícil uma pessoa gentil desse jeito. Gostei. A bichinha vai chegando à torta de tanta gaia. O caba chegou ontem com duas mulheres numa pop e sem. Imagina se o caba desse tivesse pelo menos um costa. E ela tá pensando que eu sou vigia de rua? É pra estar dando informação de porra de macho? Ai, que lascar, mano. O senhor teria condição de pagar coxinha pra mim? Como é, amigo? Condição de pagar coxinha pra mim? Uma coxinha? Eu tenho condição de comprar a loja. Quando você me faz uma pergunta dessa? Você tá morando na rua, é? Mora na rua. Rapaz, toma uma casa pra você morar. Lá no Maurício de Nassau. E fuma da minha frente. Fuma pra nunca mais fazer uma pergunta dessa. Eu tava ali no centro agora. Aí tem um caba perguntando se eu tinha condição de comprar um Playstation 2. Eu falei como é, amigo. Aí comprei um logo pra cada membro da minha família. Ele tá pensando que eu tô liso. Bota nada. Bote aqui no carro, ligeiro. Pra agora. Bote ali no carro. Viu? Demora não. Alô. Se eu lhe demitir aqui é ligeirinho, viu? Tá pensando que eu tô liso, velho? Opa, meu amigo. Opa, meu amigo. Alô, pra lhe encontrar. Eu sou o sósia de Léo Magalhães. Eu sou o Léo Quebradões. Você podia curtir esse pendrive, hein? Tá as músicas aqui dentro? Tá tudo em as músicas aí. Pô, deixa comigo que vai tocar hoje esse carro, velho. Eu agradeço, viu? Valeu, meu irmão. Valeu. Rapaz, tô besta. Eu vi um cara rico, educado desse jeito. Deus sabe pra quem dá as coisas. Eu vou é tocar fogo nessa bosta. Isso aqui se eu botar no meu carro faz estourar meu som. Só se for o Léo Magalhães com chikungunya, uma porra dessa. Ei, moral. Comprar uma pastilhazinha aqui pra enterar no leite dos meninos em casa. Opa, agora, meu irmão. Quanto é uma bichinha dessa? Dois reais, vou nem perguntar preço. Toma aí, vintão. Ô, velho, obrigado. Valeu. Vinte reais? Que cara do coração bom, hein? Pensa que um caba mentiroso, isso aí é pra comprar pedra de craque. Agora o erro é meu, que eu tô alimentando o tráfico da cidade. Safado desse. Tudo tranquilo, meu padrão? Tudo tranquilo? Fala, chefe. Tudo tranquilo, né? Tudo certinho. Esse cara é educado demais. Toda vez que ele passa aqui, me cumprimenta. Rapaz, que bicho desocupado da porra. Vai tomar no cu. Próxima vez eu não falo, não. O dia todo eu tinha ali parado, é? Desculpa, eu não falo. Não, não, tudo bem, tudo certo. Desculpa, desculpa. Menino, que rapaz educado. Eu disparrei nele, ele ainda me pediu desculpa. Difícil a gente encontrar uma pessoa assim hoje em dia. Uma cracuda dessa eu não olho pra frente, não, é? Uma sandália maior que os pés, bicho a ré desatenta. Aí o caba pega e bate, derruba, é porque o caba é ruim. Ufa, uma louqueira. Desculpa, irmão. Não, tudo certo, tem calça. Rapaz, que cara educado. Desculpa, morador de rua. Mendigo, desgraçado, destapou de alívio. Vou ter que tomar banho com água sanitária quando chegar em casa. Filha da puta desse, faz 15 dias que não tomou um banho. Opa, moça, desculpa aí. Tome aí. Que cara fofa. Apanhar a carteira que eu deixei cair no chão. Hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa assim, viu? Uma desgraçada dessa tá com oi no cu, é? Na próxima vez eu dou um bicudo nessa carteira aqui, voa cartão com dinheiro com tudo. Olha pra frente, não, é? Passa, filha da peste. Pode passar, filha da peste. Vai, filha do cano. Rapaz, o cara num carrão desse, numa humildade dessa. Por isso que Deus dá as coisas, as pessoas. Sai da frente, chumenta de lote. Um diabo desse era pra estar morando, era longe da sociedade. Não sabe nem andar no meio da rua, tomando a frente dos carros, aí o caba atropela, o caba é ruim. Pessoal, uma seguidora que mandou aqui hoje que eu preciso de um carro mais seguro pra viajar. Porque eu viajo muito, né? Aí eu falei pra ela, como é, amiga? Comprei isso aqui, ó, pra eu viajar agora. Ela tá pensando que eu tô liso, é? Dá uma olhada aqui nos blogueiros que eu sigo, né? Dá uma corrigidinha nos stories, vamos lá. Rapaziada, o tigrinho hoje tá pagando muito. Vá, tá forma bugada. Essa plataforma nova aí é de cinco, galera. Ele vai pagar, ele vai pagar, ele vai pagar, galera. Ele tá pagando. E outro, vou tá dobando a banca de vocês aí, viu? Pagou, 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 pagou. O tigrinho hoje tá pagando, viu? Vai te lascar, mano. Ei, ei. Dá um dinheiro aqui pra leite pro menino? Poxa, rapaz, pra ajudar os outros, quem tá é aqui, viu? Muito bem do menino, viu? Rapaz, que caba generoso, rapaz. De coração grande, humilde. Rapaz, esse menino nem dele é. O menino gordão. Filho de rapariga mentiroso. Tudo bem, amigo? Vamos mudar de vida esse final de ano. Vamos na condição melhor pra família. Vamos ganhar mesmo. Vamos jogar na Mega, na maior condição melhor pra família, ganhar um dinheirinho. Meu amigo, você tá pensando que eu tô passando dificuldade pra tá jogando Mega de virada? Esse dinheiro aí da Mega de virada, quem deu foi eu pra distribuir pros pobres. Faz o seguinte, pega esse smartphone aqui, vá-se embora, vá pra casa descansar. Eu tô indo mal. Vá-se embora. Pra ver se é que eu tô liso, é? Dá a pareça da minha frente. Padrão, esse caminhão aqui, hein? Oi? Esse caminhão aqui. Mas deve ser da obra aí, o pessoal da obra. Beleza? Ó, meu patrão, e essa obra já acaba quando, hein? Rapaz, dizem que daqui pro ano que vem termina aí. Que coisa boa. Valeu. Rapaz, que cara educado. Tudo que eu pergunto, ele responde direitinho, hein? Rapaz, esse bicho tá pensando que eu sou pedreiro, é pra tá dando informação de obra. Vai te lascar com esse pergunteiro besta, mas a próxima não responde, não. Ei, rapaz, peraí, ó. Como é que liga esse negócio aqui? Que ligou, não sei não, hein? Esse negócio aqui, meu patrão, é a lanterna, ó. Só apertou aqui, já soma. Aí só apertar aqui, e a hora, e a hora? A hora é aqui no painel, meu querido. Rapaz, valeu. Rapaz, o cara parou pra me ajudar, viu? Me ajudou nas minhas questões tudinho aqui, viu? Cidadão de bem aí, dou valor, viu? Homem, isso é um ladrão, acabou foi de roubar esse celular. Isso tem cara que rouba até a mãe. Vou ligar pra polícia agora e entregar. Pense num mago sem vergonha ali na esquina roubando. Ei, ei, amigo. Me ajuda aqui, pô. Ô, meu irmão, vou chegar agora, pô. Quem tá aqui pra ajudar sou eu, rapaz. Rapaz, que cara educado, bicho. Homem desse cara me encontrou de campo. Pobre, desgraçado, me fez empurrar a porra de um polo. Foi a pior vergonha da minha vida. Se eu vender logo essa bosta, eu tocar fogo. Opa, minha amiga. Não, eu que peço desculpa. Eu que peço desculpa. Rapaz, que moço educado. Esbarrou na cega e ainda pediu desculpa. Cega, desgraçada. Bate no cara e ainda sai sorrindo. Uma porra dessa não olha pra frente, não é? Não vê por onde anda, não. Boa tarde, meu amigo. Filha da puta, mais educado. Nunca mais na minha vida eu dou uma boa tarde a ninguém. Quando o cara quer ser educado, essas pessoas não respondem. Tomara que dê uma cachumba, dê uma febre aí. Passa os três dias de cama, um desgraçado desse. Cadê meu funcionário, hein? O T.R. que não tá me servindo hoje? Boa, Rita. Volta, desgramada. Se vê o suco aqui. Achei que você queria café. Não, é o suco. Continua cantando. Volta, Rita, que eu perdoa a facada. E o Israel não vai. Não precisa mais nesse vídeo também não, hein? Eu vou jogar tudo pra fora. É cantando também, hein, rapaz? Já apareceu os dois daqui. Tá muito ruim hoje. Vamos embora. Vou demitir os dois. Vou jogar pra fora. Pode passar no RH. Vamos embora. Sai baixo pra nariz esses funcionários meus. Cristo. Vamos lá. Obrigado.